Olá, eu sou o José Luiz, hoje eu vou ensinar aí como baixar vídeos do Facebook, né? Eu já ia falar do YouTube, né? Bom, entrando aqui no Face, vou pegar aqui um vídeo, é só você vir aqui e dar um clique em publicação ou o mais correto, né? Botão direito, abrir uma nova guia, ele vai abrir aqui em cima Aí você vai fazer o seguinte Você vai ver aqui onde está o www, bom, espero o vídeo começar, né? Pausa, vem aqui no www, seleciona ele, cuidado para não pegar o ponto, né? E você vai clicar na letra D e vai dar um Enter Vai abrir essa página, você vai dar um Play Pausa, clica nessas três bolinhas aqui e fazer download Ou seja, você não precisa de um programa nenhum, né? Vou chamar aqui de Sanfureiros Vídeo salvo É... eu já salvei outros aqui para testar, né? Vamos salvar mais um Aqui, achamos mais um É... Eu já precisei muito aqui de vídeos, né? Para postar no... postar não, né? Para mandar para o pessoal no WhatsApp, né? Então, é... Queria mandar no WhatsApp, mas tinha que mandar o Face da pessoa, né? Da página, aí era complicado E nem todo mundo tem Facebook, né? Então, tem esse jeito aqui de baixar o vídeo, né? Para enviar no WhatsApp, né? Bem mais fácil, né? É... Lembrando, pessoal, que nós estamos aí em 2019, né? Se trocar o jeito, né? Eu vou trocar de www para D novamente Se trocar o jeito, eu vou deixar o jeito novo aí na descrição, tá? Até o momento... Até onde se sabe, esse aqui é o jeito mais fácil Sem instalar programa nenhum, né? Esses programas que pode pegar vírus e tal, né? Então, aqui você não usa programa nenhum É tudo manual Não sei que vídeo que é esse Então, eu vou chamar de desconhecido Vamos minimizar aqui para ver Olha lá, já baixou aqui o sanfoneiro Vamos abrir Aí, ó Já posso enviar o vídeo no WhatsApp, né? E qualquer outra rede social Já baixou o desconhecido aqui também Beleza? Então, vocês viram que é bem fácil, né? Não esqueça aí de dar like no vídeo Se inscrever no canal Clicar no sininho aí para ativar as notificações E quem puder também compartilha nossos vídeos Quase ninguém compartilha os vídeos aí, pessoal Você pode compartilhar aí no seu Face Twitter, Instagram, né? Vários outros locais aí Compartilha o nosso vídeo aí Que isso nos ajuda aí a continuar criando conteúdo para vocês Ok? Então, a gente vai ficando por aqui E valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri